Conteúdo livre para todos os públicos. Olá queridos amigos, muito boa noite. Está chegando agora o seu programa SOS da Fé dessa sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês. Deus nos dá, nos proporcionar esse tempo de comunhão na presença dEle. Nós orando por vocês, vocês orando por nós. E olha a palavra de Deus sendo ministrada aos corações, ou seja, o culto vai estar uma maravilha hoje aqui no SOS da Fé. As nossas linhas já estão abertas para que vocês de casa possam entrar em contato conosco, fazer o seu pedido de oração e também contar o seu testemunho para nós. Se você tem testemunho para contar e ainda não entrou em contato, que tal fazer isso agora mesmo? Vou passar os contatos para vocês de casa. Rio de Janeiro, você liga para 0, prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. O nosso call center de São Paulo é 0, prestadora 11, 3181 9022 ou 335258 80. Mas nós temos também o nosso WhatsApp, o nosso Telegram, onde você pode enviar a sua mensagem de texto, seu testemunho, contando para a gente em poucas palavras aquilo que Jesus fez por você. Não se esqueça ali de mencionar no texto, seu nome com sobrenome, cidade, estado ou país de onde você está enviando a sua mensagem e com poucas palavras digite aquilo que Jesus fez por você. Se é um testemunho de cura, se lembre de mencionar quanto tempo você sofria com aquele mal que Jesus lhe curou. Combinado? Comece a mandar para a gente então aí os seus testemunhos. A Júlia já está a postos ali para poder nos auxiliar e contar dessas maravilhas, hein? Lembrando que você pode acompanhar o SOS da Fé através dos nossos canais oficiais do YouTube. Nós temos três canais oficiais e a nossa página no Facebook, que também transmite essa programação às sextas-feiras. No caso da minha página do Facebook, ela transmite às sextas-feiras. E os nossos canais no YouTube, transmite a semana inteira, porque o SOS da Fé é de segunda a segunda-feira. Então anote aí os nossos canais oficiais, ó. youtube.com.br hit tv oficial. Barra hit tv oficial. Segundo canal no YouTube é IGD oficial. É a Igreja Internacional da Graça de Deus, abreviado, né? IGD oficial. E tem também o youtube.com.br canal CJC online. Canal CJC online. Esse canal é o canal da juventude cristã. E você também consegue acompanhar a nossa programação. Já a nossa página lá no Facebook é muito simples você poder encontrá-la. É pra.iaroliveira. Lembrando que Iara é com Y, tá? Pra.iaroliveira. Pronto. Aí tanto no canal dos canais ali do YouTube, quanto na nossa página do Facebook. Nos comentários, deixe pra nós o seu testemunho e pode fazer também o seu pedido de oração, que estaremos orando por você durante toda essa programação. E no final, como eu sempre faço, eu coloco na presença de Deus em oração, todos os pedidos que chegarem até nós, tá? Tanto nas minhas mídias ali sociais do Facebook, do Instagram, quanto as ligações que são feitas pelo call center, as mensagens de textos que são enviadas pra nós, quanto também os pedidos de oração que chegam através das nossas rádios espalhadas pelo Brasil. Por exemplo, a nossa rádio tem no Brasil todo, aqui no Rio de Janeiro, a nossa rádio relógio. E as pessoas estão ligadinhas conosco ali na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo partido pão. E Deus tem abençoado grandemente. Pode, então, já fazer o seu pedido de oração. Bom, nós vamos dar a volta da vitória junto com o missionário R.R. Soares, daquela alegria de sempre, coração aberto na presença de Deus, para que Deus possa falar e a gente possa compreender, né? Possa ouvir a voz dele. Então, o coração tem que estar preparado. Faça como o salmista. Preparado está meu coração, Senhor. Preparado está meu coração. Aí, Deus podia falar que o salmista estava ali atento espiritualmente para ouvir o recado dos céus. E o louvor, ele faz isso. O louvor, ele prepara o nosso coração para que a gente possa ouvir a voz de Deus, mas ouvir de verdade e ser um praticante dela. Então, com essa alegria, se coloque de pé agora você e a sua família. E, maestro, por favor, coloca pra gente a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo. A nossa fé é em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Não me posse da tua bênção. Não me posse da tua bênção. Não me posse da tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh, glória, nós damos glória. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus. É o nosso pai. É o criador. O seu poder é lindo. Vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas vai operar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória. E palmas para Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Você já alegrou o seu coração dando a volta da vitória. E agora chegou o momento de fé. De nós orarmos juntos, manifestarmos ali a nossa fé em Deus através da oração. E recebermos a resposta que vem dos céus. Vamos consagrar também o nosso copo com água. Se você já preparou, segure em suas mãos e oremos em nome do Senhor. Querido Jesus, nós estamos neste momento, Pai, de fé, diante da Tua presença. Estamos clamando a um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações e que responde, Pai. Que tem alegria em responder o clamor da Sua igreja, o clamor do Seu povo. A palavra de Deus, ela diz que muitas são as aflições do justo. E é verdade, Pai. Quantas aflições nós passamos nessa vida. Quantas lutas, oh Deus, nós enfrentamos. Mas a Tua palavra diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só pelo fato de termos o Senhor em nossa vida, já somos vitoriosos, oh Pai. Porque temos direito a uma tão grande salvação. E todas as outras bênçãos, Pai, elas vêm e elas nos seguirão, a Tua palavra diz, e elas nos alcançarão. Bênção, Pai, de cura, de prosperidade, de libertação, de reconciliação na família, de libertação de vícios. E outras coisas mais, oh Pai, que nós precisamos para viver enquanto aqui nessa terra. Por isso, nós clamamos o Senhor agora e eu faço essa oração ao Senhor por todas essas pessoas que oram comigo neste momento de fé. Pai, são pessoas que têm buscado a Tua face. São pessoas que têm clamado a Deus por uma transformação dentro de casa. E eu tomo autoridade espiritual agora em nome de Jesus, para repreender todo esse mal. Esse espírito de contenda que entrou nessa família, que entrou nessa casa, que tem feito a divisão entre marido e mulher, entre pais e filhos. Esse vício, meu Pai, das drogas, do álcool, do cigarro que entrou. E essa pessoa, meu Pai, tem gastado tudo que ela tem por conta dos vícios e a cada dia tem vivido na miséria. Mas nós repreendemos agora este mal na autoridade do nome de Jesus. E nós dizemos, sai dessa vida, solta esta casa, vai embora. Solta agora esse casal, solta agora esses filhos. Solta agora esse ente querido que estava preso nesse vício. Porque nós agora oramos, rejeitando todo o mal, ordenando que todo o mal saia dessa casa. Espírito de miséria, de escassez, fora desta casa, porque é uma ordem. Nós oramos em o nome de Jesus agora. Eu digo essa dor que essa pessoa está sentindo. Talvez é uma dor crônica que ela tem tido. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor, ó Pai, atrás dos olhos. Meu Deus, essa que foi diagnosticada com nódulos na tiroide. Essa que foi diagnosticada, Pai, com problemas cardíacos, renais. Essa mulher, meu Pai, que tem enfrentado um mioma, um problema no útero, no ovário, meu Deus. Como ovário policísticos, ó Deus querido. Mas que o teu poder entre em ação agora, curando esta pessoa. Arrancando, meu Pai, este mal. Arrancando, meu Deus, este câncer. A raiz deste câncer. Assim como o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, Pai. E ela se secou desde as raízes. Nós amaldiçoamos essa célula cancerígena e dizemos que se seque agora. Desde a sua origem, desde a raiz. E que saia deste corpo, desaloje deste corpo. Em nome de Jesus, vai saindo. Sai dessa coluna, sai desses ossos. Esta pessoa que tem artrite, artrosa, xoporose, bursite, tendinite, túnel de carpo. Essa, meu Pai, que sente fortes dores, ó Deus, na parte dos ligamentos dela. Outras, meu Pai, que sente fortes dores nos nervos do corpo. Parece que a dor fica andando pelo corpo. Mas, poder de Deus, entre em ação agora. Para curar completamente essa pessoa. Deste problema, dessa doença, meu Deus, autoimune. Uma doença, meu Pai, respiratória. No sistema respiratório desta pessoa. Vai entrando lá, poder de Deus. Curando este pulmão, meu Pai. Curando esta criança agora, dessa bronquite, dessa asma, dessa rinite, dessa sinusite. Ou, meu Pai, dessa dor no estômago, desse refluxo, dessa azia, dessa bactéria que foi diagnosticada no estômago desta pessoa. Mas, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é um fogo consumidor. E nós queremos este fogo passando no nosso corpo agora. Queimando, meu Pai, agora tudo o que não presta. Toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer dor. Toda e qualquer sofrimento. Nós amarramos agora na autoridade do nome de Jesus. E dizemos, todo mal. Toda enfermidade. Todo problema, meu Deus, emocional. São crises de ansiedade fortes. Que essa pessoa tem tido. São síndrome do pânico, meu Deus, que essa pessoa tem vivenciado. Talvez na família dela. Talvez um espírito de depressão. Uma tristeza, uma angústia por conta de um passado. De uma situação que essa pessoa viveu. E ela se encontra deprimida. Ela se encontra numa opressão. Numa depressão. Mas nós repreendemos todo esse mal. Nós amarramos na autoridade do nome de Jesus. E ordenamos, sai desta vida. Sai deste corpo. Sai deste emocional. Sai desta casa. Vai embora. Todo mal. Agora, em nome de Jesus. Pai, e essa pessoa que orou conosco, ó Deus, com fé. Eu declaro pela fé que ela está curada. Que ela está liberta. E que ela recebe agora do teu poder. Que opera tudo e em todos, ó Deus. Poder este que opera maravilhas no nosso meio. Pois o Senhor é o operador de maravilhas. Nós apresentamos ao Senhor também, por fé. Esse copo com água que nós seguramos em nossas mãos. Te pedimos, Pai. Coloca sobre essa simples água. A tua unção. O teu poder, ó Pai. Poder esse que liberta. Que salva. Que cura. E que faz essas maravilhas acontecer. E nós glorificaremos o teu nome todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, querido Jesus. Nós te damos graças. Porque nós temos a plena certeza. A convicção do Espírito. Que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. E aquele que nos responde. Muito obrigada. E amém. Glórias a Deus. Se você crer, participe com fé. Então, deixa o copo com água. Glórias a Deus. Você fez a oração da fé juntamente conosco. E agora aquele momento de fé. De você levantar os braços, agachar, procurar aquele mal, aquela dor, aquela enfermidade. Pastora, saiu aqui a tristeza, dor de cabeça, dor no estômago. O caroço saiu. Pastora, a dor que eu estava sentindo foi embora. Olha, a alegria voltou, meu coração. Aí você entra em contato com a gente para poder contar, então, o seu testemunho. É muito simples. Rio de Janeiro é 0, prestadora 21, 2141-3510 ou 2448-1610. São Paulo, 0, prestadora 11, 3181-9022 ou 3352-5880. Nosso WhatsApp e o Telegram, mesmo número para os dois aplicativos, 21-990-77-3468. Repetindo, 21-990-77-3468. Vai mandando para a gente as mensagens de texto ou nos nossos canais do YouTube ou na nossa página do Facebook. Vai aparecendo aí de vez em quando no rodapé do televisor durante toda a programação. Também os nossos contatos aí, se tiverem, da nossa rádio, que você pode enviar ou da Rádio Relógio aqui no Rio de Janeiro, que você pode enviar os seus pedidos de oração, tá bom? Já falei e volto a repetir. No final deste programa estaremos apresentando a Deus em oração, cada pedido de oração que chegar até nós. E Deus operando aquelas maravilhas dEle, assim, no nosso meio de uma forma extraordinária. Eu creio no poder de Deus. Eu sei que você também que está aí, crê neste poder de Deus e Ele está agindo para a glória do Senhor. Olha, daqui a pouquinho nós vamos fazer o nosso estudo da palavra de Deus aqui, dos nossos estúdios aqui do Rio de Janeiro. Mas nós vamos receber agora o homem de Deus, o missionário R.R. Soares, que vem também ministrar aquela palavra da fé no início da programação. Vem ministrar a oração da fé também por cada um de nós. E depois, na sequência, a gente volta para fazer o nosso estudo também aqui direto do Rio de Janeiro, tá bom? Estão preparados? Coração bem aberto para receber a mensagem da fé? Então, o missionário R.R. Soares, por gentileza, é com o Senhor. Amigos, vamos agora conversar um pouquinho aqui no nosso SOS. Eu ontem falei do Salmo 102, versículo 15, que diz assim, Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. E quando é que vai acontecer esse missionário? Olha o que diz o versículo seguinte aqui, quando o Senhor edificar. Esse é o irmãozinho. Jesus disse o seguinte, Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E está edificando. Quem se levanta contra a igreja de Cristo está a falta de cabeça. Ele vai enfrentar Jesus, não como advogado dele, não como salvador, mas como aquele opositor que ele criou que fosse. Jesus não é opositor de ninguém, Jesus é amigo de todos. E ele deu uma revelação que todo mundo pode tornar-se amigo dele. Qual foi? Ele disse assim, aquele que tem as minhas palavras, esse verdadeiramente é meu amigo. É só você ter as palavras de Jesus. Meditar nelas, tomar decisões sobre elas, orar a Deus sobre elas. Só tem bênção para você. Então, aí o que vai acontecer? Então, as nações temerão o nome do Senhor e todos eles da terra, a sua glória. Quando o missionário? Quando o Senhor edificar esse Senhor. E na sua glória se manifestar. Meu irmão, o negócio vai ser muito sério. Você sabe que Jesus vai voltar ao mundo. Ele mesmo disse, eu vou, mas voltarei para vós. Qualquer dia desse, vai ser o maior evento que o mundo jamais pensou em conhecer. Você sabe que se um governo contratar o pessoal de Hollywood, lá tem muitos artistas, gente capacitada. Eu quero fazer um show no meu país. Vamos dizer que o nosso governo faça isso. Eu quero no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ela seja iluminada de uma maneira. Final do ano, que seja a coisa mais estrondosa. Aí a tesoura do mundo todo vem, lá do satélite eles pegam aqui, mas faz negócio profissional. Isso não é nada. Quando Jesus vier na glória dele, mas vai ser uma coisa tão linda, que o anticristo vai cair no chão chorando, desesperado. Poxa vida, o que eu fui me levantar? Aí Jesus chegar, ele vai fazer só assim, ó. Ele vai desmanchar todinho. Esse é o nosso Deus. Vamos orar agora para ele desmanchar o mal que está na sua vida? Pega o copo com água, retrato de alguém, peça de roupa. Eu oro agora, pai. Estamos orando em nome de Jesus, para o Senhor desfazer todo o mal dessa vida. Eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado agora para jogar por terra todo o mal. Esse mal não vai prevalecer. Eu digo, esse espírito de doença chegou, acabou. Está na hora de você bater e ir tirada. Eu amarro você, eu arranco você dessa vida. Eu estou dizendo em nome de Cristo Jesus. É agora. Vai comigo agora, hein? Em nome de Jesus, sai tudo o mal. Glória a Deus. Agora levanta o seu braço, põe a muleta de um lado, começa a andar. Você está abençoado agora. Não fica, eu vou cair não. Para com esse negativismo. Vai pisando. Jesus só está comigo. Eu vou conseguir. É desse jeito que consegue. Os frouxos não conseguem nada. A pessoa que é firme consegue tudo com Jesus. Jesus, isso se escreverá para... Não. Quando o Senhor edificar a Sião, já vai edificar e na sua glória se manifestar. Ele vai manifestar na glória dele na sua vida agora. Deixa eu falar com quem é patrocinador. Se eu estou precisando do seu apoio esses dias. Por quê? Por que, missionário? Porque nós temos compromissos a pagar e a coisa está séria. Mas não vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço, missionário, para poder ajudar? Muito fácil. É só você ir pegar... Tu quer ajudar? Aqui do lado tem esse QR Code. Esse QR Code fala tudo. Então, como é que eu faço para pegar? Você pega o seu celular, põe para tirar uma foto. Do missionário, não. Você mira o celular, mas não bate, não. O QR Code, aí vai aparecer uma linha amarela, você bate em cima, abre toda a informação para você. Ou vá à lotérica e diga para o Caixa da Lotérica. Eu quero fazer um depósito doação para o Show da Fé. Convênio 3091-2065. 3091-2065. Ou você pode fazer o seguinte, você pode pegar firme agora e mandar para nós 3091-2065 ou mandar para nós um Pix. Como é que eu faço o Pix? Está aqui o QR Code do Pix e graças a Deus. Só isso aí é o bastante. Vamos às missões agora e eu volto a repetir essas informações. Jesus transforma qualquer pranto em alegria quando você acredita e pratica a palavra de Deus. E foi assim que esta irmã da Espanha clamou e foi respondida. Olá, Deus abençoe a todos. Eu me chamo Rose. Nós estamos aqui na Igreja da Graça, em Vitória Gasteiz. Estamos fazendo o propósito da rosa, esta rosa branca que estão vendo. E esta rosa representa a paz em nossa casa, em nossa família. Eu coloquei no meu coração, vou colocar o nome da minha filha aqui e vou orar todos os dias por ela. Há alguns meses eu notei que ela estava distante de mim, não compartilhava mais as coisas que aconteciam com ela. Chegou ao ponto de que ela não me respondia e quando respondia era um pouco mal. E eu fui notando que algo de errado estava acontecendo na nossa relação. Depois que começamos o propósito, eu comecei a ver a mudança da minha filha. Ela já falava mais, estava mais carinhosa. E a última coisa é que faz duas semanas, ela veio se desculpar comigo pelas coisas que aconteceram, que nos distanciaram. Deus me respondeu, eu estou muito feliz com Ele, com o pastor, com a igreja e com os irmãos que nos ajudam em oração. E tenho certeza que Deus fará muito mais coisas em nossas vidas. A importância de continuarmos as missões é a realização dos planos de Deus através da obra que Ele nos confia. E juntos somos mais fortes. Foi logo no início da entrada da igreja. Eu comecei a participar da Igreja da Graça, eu comecei a ver as bênçãos das pessoas à minha volta. E eu comecei a... aquilo me incomodava de um jeito. Eu falava... na minha cabeça eu pensava assim, eu preciso cuidar da minha família. E a forma de eu cuidar melhor da minha família é patrocinando. Porque eu sei que o missionário e outras pessoas vão estar orando ali naquela comunhão. E eu quero fazer parte dessa comunhão. E graças a Deus, Deus honrou mesmo, tremendamente. A liberdade que Cristo nos oferece é a de sermos luz e influenciadores do amor do Evangelho, por onde quer que passarmos. Deixa eu falar com quem é patrocinador, né? Se eu estou precisando do seu apoio esses dias, por que missionário? Porque nós temos compromissos a pagar e a coisa está séria. Mas não vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço missionário para poder ajudar? Muito fácil. É só você ir pegar... Tu quer ajudar? Aqui do lado é esse QR Code. Esse QR Code fala tudo. Então, como é que eu faço para pegar? Você pega o seu celular, põe para tirar uma foto. Do missionário, não. Você mira o celular, mas não bate, não. O QR Code, aí vai aparecer uma linha amarela, você bate em cima, abre toda a informação para você. Ou vá lotérica e diga para o caixa da lotérica. Eu quero fazer um depósito, doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065. 3091-2065. Ou você pode fazer o seguinte, você pode pegar firme agora e mandar para nós 3091-2065 ou mandar para nós um Pix. Como é que eu faço o Pix? Está aqui o QR Code do Pix e graças a Deus, só isso aí o bastante. Meus amigos, antes de terminar e voltar ao SOS, eu quero lembrar você que sábado, agora, hoje é sexta, nós vamos ter a Santa Ceia, 9, 14 e 18 horas. E domingo, 7, 9, 11 comigo. Depois com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas. É a Avenida São João, 791 em São Paulo. Domingo em toda a Igreja da Graça no Brasil. E fica assim, esquina da Rua dos Timbiras, é São João, em frente ao Shop do Povo. Você está no Shop do Povo, em frente à Igreja. E fica a 150 km da Estação República do Metrô. Venha e vamos voltar agora ao SOS. Muito boa noite, missionário R.S. Soares e uma excelente noite a você, amigo que está acompanhando essa noite de bênçãos aqui do SOS da Fé. E agora é momento de você contar estas bênçãos. Começando com o telefone do Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 21 41 35 10 ou 24 48 16 10. Os telefones de São Paulo, 0 prestadora 11 31 81 90 22 ou 33 52 58 80. Eu vou deixar aqui também para você os telefones do WhatsApp ou Telegram. O telefone é o mesmo para que você envie o seu testemunho através de uma mensagem de texto. E agora, nós vamos acompanhar juntos uma pessoa que tem a nossa TV na sua casa e recebeu uma grande bênção. Acompanhe comigo. Então, comigo aconteceu assim, né, que eu nem conhecia o Ministério da Graça. Eu estava em um outro ministério, tinha acabado de conhecer Jesus, estava um ano e meio lá. E aí eu mudando de rádio, que a rádio saiu do ar, né, que eu ouvia, aí eu ouvi o missionário. Eu não conhecia o missionário antes pela televisão. Aí ele falando que ia estar em Itaquera, que eu moro no bairro de Itaquera, né. E aí eu senti o desejo de ir lá. E ele falando, anunciando, né, o pessoal da rádio anunciando que ele ia estar lá e que eu ia ter uma bênção para mim. E eu queria essa bênção, né. Aí eu fui lá atrás dessa bênção e Deus confirmou no meu coração que era a nossa TV. Aí eu voltei lá e peguei, né, preenchi e eles foram imediato lá colocar na minha casa. Além de eu estar me alimentando espiritualmente, né, a gente vai aprendendo, vai acompanhando os cultos aqui ao vivo. Que não perca tempo, né, que coloca a nossa TV na sua casa, porque é só bênção. Olha que grande bênção é ter a nossa TV na sua casa. E se você é uma dessas pessoas que gostaria de adquirir a nossa TV ou tem dúvidas sobre, eu vou deixar o telefone para que você entre em contato com a nossa equipe. E a ligação, ela é gratuita para todo o Brasil. Agora, eu quero falar com você que é patrocinador desta grande obra, ou você que gostaria de se tornar um patrocinador e quer fazer a sua doação. Começando com esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, você abre a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code. automaticamente, ele vai te dar acesso a um link. Você clicando nesse link, você tem todas as informações, bancos que a Igreja da Graça tem convênio. Ou, se você preferir, eu vou dizer agora para que você anote aí na sua casa, começando com o Banco do Bradesco. A agência é 3378-2 e a conta corrente é 29315-612. O Banco Itaú, a agência é 04-06 e a conta corrente é 42717-9. O Banco do Brasil, a agência é 0472-3 e a conta corrente é 62120-0. O Banco Santander, a agência é 3795 e a conta corrente é 1300-0021-5. Através das casas lotéricas, você também consegue realizar a sua doação. Você vai até a casa lotérica de sua preferência e lá você vai dizer que quer fazer uma doação para o programa Show da Fé e apresentar o seguinte código, mesmo que eles não peçam, 3091-2065. Através do PIX, você também consegue realizar a sua doação. É muito fácil e muito simples. Está vendo esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela? Só que esse agora é do PIX. Você vai abrir o aplicativo do seu banco e vai em Área PIX. Lá você vai na opção em Pagar com QR Code. Ele vai abrir na câmera do seu celular e você vai apontar para esse QR Code. Você confere o valor e ali as informações da nossa igreja. E ali você finaliza a sua doação. Ou, se você preferir, eu vou te passar aqui o CNPJ da nossa igreja que é a chave do PIX também. E que Deus abençoe e prospere a todos os patrocinadores desta grande obra. E agora nós vamos acompanhar juntos esse lindo musical. Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado Por cada bênção que dos céus eu recebi Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado Porque sei que me ajudaste até aqui Recebe essa oração Que é para agradecer Tudo que fazes por mim sem eu merecer E como os teus sonhos São mais altos que os meus Eu agradeço tudo que o Senhor me deu A minha oração Tocou o teu coração Que me respondeu Com graça e salvação Jesus Eu só posso te agradecer Tudo que eu preciso Até o impossível Senhor faz o milagre Senhor faz o milagre Pois só tu tens a chave Jesus Eu só posso te agradecer Eu só posso te agradecer Jesus Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado Por cada bênção que dos céus eu recebi Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado Porque sei que me ajudaste até aqui Recebe essa oração Que é para agradecer Tudo que fazes por mim sem eu merecer E como os teus sonhos São mais altos que os meus Eu agradeço tudo que o Senhor me deu A minha oração Tocou o teu coração Que me respondeu Com graça e salvação Jesus Eu só posso te agradecer Tudo que eu preciso Até o impossível Senhor faz o milagre Pois só tu tens a chave Jesus Eu só posso te agradecer 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 Descubra a grandiosidade do poder divino Capaz de solucionar todos os problemas Prepare-se para presenciar um testemunho de fé Que vai inspirar você Um problema na coluna Então está atingindo muito as minhas pernas E muita queimação no meu calcanhar Aqui dentro de casa Eu ando como embalarina Na ponta do pé Eu ali sentada A gente chorando Vim aqui para frente Orei, orei E sumiu E não tem mais nada Não tem mais nada Como é que Vão no corredor Como é que o Senhor andava aqui Olha Aí pessoal Parece embalarina Anda normal agora irmã Olha ali pessoal Se Deus cura ela Cura qualquer pessoa irmão Volta para cá Dá uma corridinha agora Aí pessoal No final de semana Celebraremos a Santa Ceia Na sede da Igreja da Graça Em São Paulo Amanhã Às 9, 14 e 18 horas E no domingo Às 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas Na Avenida São João 791 no centro A poucos metros da Estação República do Metrô Lembrando que a reunião das 11 horas Começa sempre 10 minutos antes Mantenha-se atento para este Mais encontros especiais Através das redes sociais do missionário Pela nossa rádio FM Ou pela RIT TV Há 20 anos fazendo a diferença Os problemas podem ser grandes Mas o poder de Deus é ainda maior Não importa a situação em que você se encontra Ele tem o poder para transformar sua vida Glórias a Deus Muito obrigada missionário No final da programação A gente volta a pedir A inserção do missionário R.R. Soares Que aí muitas pessoas já vão ter chegado Da escola, da faculdade Da igreja, né? Sexta-feira muitas pessoas estão na igreja E vão poder acompanhar novamente A inserção do missionário Mas deixa eu falar com a Júlia Ainda não apresentei a Júlia A Júlia já está aqui desde o início, né Júlia? Falta de educação minha, né? Você sabe que o diretor de imagem Até falou comigo Falou, pastor, apresenta no início Ele falou que essa hora apresenta depois Aí parece até falta de educação Tá certo, Rogerinho? Júlia, desculpa Muito boa noite, Júlia Boa noite, pastor Imagina, fica com o coração tranquilo Uma ótima noite para a senhora Excelente noite também aos nossos amigos Que estão acompanhando mais um SOS da Fé É uma alegria É sempre um prazer estar aqui mais uma vez Contando das vitórias A gente se alegra junto com as pessoas E ao Brasil todo participando E recebendo bênçãos da parte do Senhor, pastor É verdade, Júlia E sabe por que muitas vezes A gente passa, pessoal, de casa O dia inteiro aqui na empresa juntas, né Júlia? Verdade, pastor Eu já cumprimentei a senhora mais cedo ao tempo Exatamente Então é por isso que às vezes a gente chega no programa A gente às vezes nem esquece de apresentar Porque a gente passa Eu falo porque a gente passa mais tempo na empresa juntos Do que propriamente em casa, né? Isso é verdade, pastor Não é? Muito tempo na empresa A gente quase visita a nossa casa É verdade A gente passa mais tempo aqui A gente tá quase assim, ó Mora na empresa E passa, assim, a visita em casa A noite, né? Vai dormir É basicamente isso Mas enfim, pastor Uma alegria Amém, Júlia Então conta pra gente, assim Com essa mesma alegria que você sempre tem Os testemunhos que têm chegado aí, por favor Claro, pastor Eu começo com um testemunho que veio de Barra Bonita Em São Paulo É a Tereza Sarrone Diz pra gente que havia três meses Que estava com a glicose alta Porém, através da oração A glicose normalizou, está curada A Simone Souza Que é daqui do Rio de Janeiro Disse que há um mês Que ela foi diagnosticada com pneumonia Porém, graças às orações Ela está totalmente livre O José Que é lá do Rio Grande do Sul E sim, ele estava com a sensação Do corpo pesado Mas depois da oração Está livre Também aqui O Orlando Silva dos Santos Ele conta que estava com uma dor Na região do pulmão Sentiu uma falta de ar Mas na oração Ele foi curado A Ruth Do Rio de Janeiro Estava em oração Em favor da filha Que sofria com muita tosse E estava sem voz Depois da oração Ela conta que a saúde da filha Foi restaurada A Lídia Que é de Minas Gerais Estava sentindo dores Na região da barriga A Noemi Manuel Cordeiro Que é lá de São Paulo Havia dois meses Que sentia dor No joelho esquerdo Porém, depois da oração Está livre Fernando Que é do Rio de Janeiro Havia três meses Que sentia dores Dores na coluna Mas depois da oração A dor foi embora Também Eliane Que é de Kissamã Rio de Janeiro Conta pra gente Que havia uma semana Que o marido Estava com muita tosse Porém, ela conta Que estava em oração Em favor da vida dele E também tomou da água Com fé Em favor dele E agora Ele está totalmente curado E o décimo testemunho Veio de queimados Aqui no Rio de Janeiro É da Marta Maria dos Santos Que havia dois anos Que sofria com crises De dores de garganta E também muita coriza Porém, depois da oração Está totalmente curada É, que bonito, Júlia Louvado seja Deus Por todos esses testemunhos E você de casa Não se esqueça Tem um testemunho pra contar? Vai ligando pra gente Pra nossa central Rio ou São Paulo E vai também mandando aí Pelo Telegram Pelo WhatsApp Mensagem de texto Ou através dos canais Oficiais no YouTube Ou através da minha página Ali no Facebook também Você pode colocar pra gente Aí os seus testemunhos Tá bom? Combinado? Vamos agora pra São Paulo Com o Pastor Jaime de Amor em Campos Pastor Jaime Muito boa noite Conta pra gente os recados Que o Senhor tem Por gentileza Boa noite Boa noite a todos Bom dia Pra quem estiver assistindo de dia Estamos aqui chegando Anunciando que final de semana Nós vamos ter a Santa Ceia A antepenúltima do ano É que passa rápido Amanhã o nosso missionário R.R. Soares Estará conosco 9, 14 e 18 horas Lembrando Que domingo São mais 7 horários Então são 10 horários No total No domingo 7, 9 e 11 Ainda com o nosso missionário R.R. Soares Estarei auxiliando Depois eu continuo 14, 16, 18 e 20 horas São 10 cultos Com o poder de Deus Operando O poder de Deus Se manifestando Deixa eu lembrar as pessoas Que na segunda-feira Eu estou na Cidade Ademar Alô Cidade Ademar Zona Sul de São Paulo Eu vou estar ali na Rua Andela Cruz 433 Rua Andela Cruz 433 9 horas da manhã Tá bom? Na terça-feira No centrinho da Ponte Rasa Ali na Oswaldo Prático 83, terça-feira Do lado do supermercado 9 horas da manhã Também que é o amanhecer Na cada milagre bonito Que Deus está operando Calixto fazia um ano Que estava com dor nas pernas Devido a varizes Mas aqui no SOS Foi cura Daqui a pouco eu volto Louvado seja Deus Olha, pastor Jaime Nós aqui no Rio de Janeiro Estamos na mesma fé Eu e o pastor Israel Estamos ali na nossa Igreja da Graça De Vila Isabel Muito fácil acesso Queremos convidar você E a sua família Para estar ali conosco Você ser a família E IGD Vila Isabel com a gente Vem ali na Boulevard 28 de setembro 191 Nós temos dois horários De culto Às 8 horas da manhã Ou então às 18 horas Escolha o melhor horário Para você E venha fazer parte Também desta família É esse convite especial Que eu quero deixar Para você e toda a sua casa No nome do Senhor Bom, agora eu quero Que você acompanhe comigo A novela da vida real Para que você veja Um testemunho assim Sendo contado na primeira pessoa Daquilo que Deus fez Por ela Por essa pessoa E é o mesmo que Deus pode E vai fazer por você também Se tão somente você crer Maestro A novela da vida real Em 2019 Edna estava a caminho De uma reunião Das mulheres que vencem Em Boa Vista, Roraima E recebe uma ligação Estou dentro do ônibus Meu filho me liga Mãe, a senhora vai demorar? Aí eu disse Não, eu falei Não sei, Aron Por que? Ele disse Não, porque eu queria O carro para eu ir ao cinema Meu marido liberou O carro para ele, né Combinou o horário Tudinho para ele vir Na volta da reunião Edna recebe outra ligação Aí meu telefone tocou Eu disse Meu Deus Aí eu atendi Aí o rapaz perguntou É a dona Edna Ele disse Ah, porque o O seu filho sofreu um acidente O carro capotou Quando eu soube Da notícia Foi desesperador Porque A pessoa falou Ah, o carro capotou Com o teu filho O meu irmão falou Como é que ele estava Se ele estava respirando Só que o carro tinha capotado E ele estava dentro do carro Eu lembrei Como aconteceu tudo Eu estava com uma amiga No cinema E fui buscar um amigo meu Ele me pediu um favor Aí eu fui fazer Nessa que eu fui voltar Eu já queria vir para casa Já estava muito tarde Eu estava muito rápido E estava chovendo E estava chovendo muito Daí eu apertei Fui frear E quando eu freiei Deu água planagem Foi quando um pneu freou E o outro ficou dentro da água Nessa hora a gente não pensa E aí a gente voltou Para a igreja E aí meu marido falou E os irmãos começaram a orar Lá comigo Interceder Aprender o espírito de morte Porque na minha mente Vem assim O homem falou O carro capotou Eu disse Meu Deus Era época de chuva Ele comecei a orar E que eu fui me acalmando Eu orando E me acalmando E os outros irmãos orando Foi quando Meu telefone tocou de novo E o meu marido Conseguiu falar com o meu filho E o rapaz Falou que ele estava bem Só que o carro Estava destruído Estava ele E mais de dois amigos E o que mais ficou ferido Foi ele A gente já bateu Num esporte do meio da rua Que fica ali no meio da rua Dividindo as vias Aí eu escolhi jogar Para o lado direito Que quando o carro virou Bateu só ao meu lado Eu conversava com a mulher No SAMU E eu perguntava Se eu tinha quebrado Alguma coisa E ela falou Que eu estava super bem Que eu tinha que agradecer Muito a Deus Porque pela batida Não era por estar Daquele jeito Eu fui para o hospital E meu marido Foi lá para o local Do acidente Tinha um ferro Um concreto Que eu acho Dois palmas Para a cabeça do meu filho Não bater Senão era fatal E eu creio Que foi Deus Que colocou a mão ali A gente ia falar Nossa, teve óbito Teve óbito Não teve Graças ao meu Bom e maravilhoso Deus Depois o almoço Me chamou E eu vi ele Mas ele estava muito machucado Chorando Me pedindo desculpa E eu falei Aron, mas aí Tem que agradecer a Deus Porque não é eu Que estava lá contigo Foi Deus Que colocou a mão E não deixou nada De ruim acontecer Meu padrasto Conversou comigo Aí ele falou Aron Deus estava contigo Todo momento Ele me falou Que quase eu Bato num pote Num pilar maior Eu bati num pote Só que tinha um pilar Muito maior Foi Deus Deus permitiu Para acontecer Para aumentar A minha fé A dele A nossa fé Hoje em dia Eu entrego ele Para a mão de Deus Eu sei que Deus Está guardando Protege Porque é Deus Que guarda mesmo A minha mãe Ela sempre orou Pela gente Ela sempre Todo dia Chego do trabalho Ela está orando Acho que não Só nesse dia Do acidente Mas acho que Todos os dias Deus me livra De alguma coisa Por conta da oração Da minha mãe Se eu não estivesse Na igreja Poderia ter acontecido Coisa pior Eu louvo a Deus Pela vida do meu filho Todos os dias Porque se ele está Hoje vivo Não é por conta De não Foi porque Deus Tem um propósito Para a vida dele Eu creio Estar com ele Todos os dias Glórias a Deus Olha que lindo Está vendo O poder de Deus Se manifesta Na vida de todo Aquele que nele crê Quando nós cremos Na palavra de Deus Essa palavra Trabalha em nosso favor Isaia 64, 4 A Bíblia diz Que nunca se ouviu falar De um Deus Que trabalha Por aqueles Que nele esperam Tem outras traduções Que diz De um Deus De um Deus Que trabalha Por aqueles Que nele confiam Então nós temos Que aprender a confiar No Senhor Eu sempre digo Que a confiança Ela não pode ser De boca pra fora Ela tem que ser Com o coração Pastor e qual a diferença Da confiança Da boca pra fora Coração Como que eu vou saber Porque quando a gente Confessa a confiança Em Deus Do coração Então as nossas ações Elas vão seguir Aquilo que o nosso coração Tem Do que o nosso coração Está cheio Na realidade Por isso que a Bíblia Fala que do coração Procede as saídas da vida Por isso nós temos Que guardar Sobretudo o que devemos Guardar É o nosso coração Então quando nós Verdadeiramente Confiamos no Senhor E nós confessamos isso Mas muito mais Do que confessar Nós temos ações Que demonstram isso Na hora de uma luta Na hora de uma guerra Na hora de uma aflição Você consegue ali Se manter uma pessoa Equilibrada Olhando para a palavra Fazendo confissões De fé Então realmente Você tem confiado No Senhor Agora se na hora da luta A pessoa começa a falar O que não deve Começa a murmurar Reclamar Mete o pé Pelas mãos A pessoa Perde o equilíbrio Emocional Então mostra Que ela confia Somente da boca Para fora E da boca para fora Não adianta nada Jesus falou Muitos me louvam Com os lábios Mas o coração Está longe de mim Então o Senhor Ele quer pessoas Que o coração Estejam ali Ligados com Deus Conectados com Ele Como pregamos Na semana passada Isso ainda não é mensagem Não É só uma introdução Na semana passada Nós falamos um pouquinho A respeito até De Gênesis Da criação Quando Deus Ele fez ali Começou a fazer Separar a terra Da água Começou a criar O firmamento Aí chega o momento Então que Deus Ele fala para a terra Ele fala Terra produza Árvores viventes Que dê o seu fruto A sua semente Depois Deus fala Com o mar Ele fala assim Mar produza Seres viventes Os peixes As baleias Etc Olha que algo interessante Que nós falamos Para que as árvores Foram criadas Deus falou com a terra Para a terra produzir E a terra ouviu E produziu Então você tira A árvore da terra Ela vai morrer Você tira ali Qualquer planta da terra Ela morre Porque ela foi criada Para estar enraizada Na terra É a mesma coisa Que acontece com o mar Deus falou com as águas Do mar Para produzir os seres viventes Então os seres viventes Eles foram feitos A partir da água Do mar Se você tira o peixe Ou você tira qualquer ser Vivente da água Do mar Ali da água Ele vai morrer E quando Deus fez o homem Ele olhou para ele mesmo Para a presença dele Do Espírito Santo E do verbo vivo de Deus E ele falou Façamos o homem A nossa imagem A nossa semelhança Então quando nós Estamos separados de Deus Nós não temos vida Nós vamos secando espiritualmente E nós morremos Exatamente como uma árvore Morremos espiritualmente Exatamente como uma árvore Sendo tirada ali Da terra Ela vai secando as raízes Vai secando os seus ramos Até chegar o momento Que ela fica completamente morta Sem vida Então nós fomos feitos A imagem e a semelhança De Deus Para estarmos arraigados Ao nosso Deus Não podemos separar do Senhor O nosso coração Ele tem que estar Próximo a Jesus Ali ó Bem alicerçado na palavra Bem alicerçado No conhecimento Das escrituras sagradas Principalmente No tempo de luta E de aflição Jesus falou Que no mundo Nós teremos luta Mas ele mandou A gente olhar para a palavra Você lembra Que a gente falou Até um pouquinho aqui A respeito do julgo De Jesus Quando ele fala Olha Tome meu julgo Porque o meu julgo É suave E meu fardo é leve Lembra que falamos Mostramos o que é o julgo Que é um equipamento De madeira Que se usa no ombro E ele é um equipamento Que é feito sob medida Para não machucar Então aí de um lado Então aí de um lado estava o vaso Do outro lado o vaso O que o julgo ele faz Ele nos faz ser mais leve E carregar uma carga Então eu coloco um vaso daqui Outro vaso daqui Ele vai equilibrar a carga E vai fazer ficar mais leve A caminhada Jesus falou Tome o meu julgo Para você O julgo de Jesus É sob medida É quando você olha Para a palavra Aí eu dei até o exemplo Numa das igrejas Que eu fui E preguei a respeito disso Por exemplo Então está lá o julgo Aquele equipamento de madeira Aqui Eu coloco um vaso aqui E coloco outro vaso aqui Tem o equilíbrio Certo? Mas se eu tiro um vaso Fico só com um vaso aqui Não vai ter equilíbrio Então vai ficar o que? Pêndulo né? Ele vai me desequilibrar Então ele vai ficar desigual E vai acabar me machucando E às vezes é o que acontece Com as pessoas Jesus falou No mundo tereis aflições Mas tenha o que? Bom ânimo Então ele deu para a gente Um equilíbrio Ele falou Você vai ter luta Mas tenha o que? O bom ânimo Para dar o equilíbrio Então toda vez que eu olho Para a luta Eu lembro que Jesus mandou Eu ter bom ânimo No meio da luta E eu olho para a palavra dele Que me garante Que eu vou sair Daquela situação Porque ele está comigo Que ele vai me orientar Da melhor forma possível Então eu dou o que? Um equilíbrio emocional Na minha vida Agora Muitas pessoas Só pegam a parte Do que Jesus falou Assim ó No mundo tereis aflições Mas no meio da aflição Ela não pega O bom ânimo de Jesus Ela não olha para a palavra O que é que vai acontecer? A vida dela vai ser pesada Ela vai viver torta Espiritualmente falando né? Ela vai se machucar na vida Porque ela não está Tendo o equilíbrio De saber que a gente Vai passar por luta Mas sempre olhar para a palavra Para que a gente possa Ter esse equilíbrio Até o equilíbrio emocional Para que a gente possa avançar E nunca parar E nunca retroceder Mas sempre prosseguir Para o nosso alvo Que é o Senhor Jesus Então é importante O coração estar apegado em Deus Enraizado na palavra Porque quando assim está Nós passamos a ter vida A vida do próprio Deus Bom, mas essa é só uma introdução Tá bom? Agora nós vamos acompanhar As campanhas do missionário R.R. Soares pelo Brasil Daqui a pouquinho A gente volta dos nossos estúdios Aí a gente vai meditar Juntos na palavra Juntos na palavra do nosso Deus E nós vamos para Salmo De número 142 Então já deixa aberto aí Por favor, maestro As campanhas do missionário Após gravar os cultos Do Show da Fé em São Paulo O missionário R.R. Soares Embarca rumo a Manaus Capital do Amazonas E não esconde a alegria De estar de volta Boa noite, amigos Tudo bem? Quanto tempo faz Que eu não vinha a Manaus? Os manauenses lotam a igreja Para ouvirem a palavra de Deus Ah, mas o demônio que está em mim É muito forte Essa é a história fiada Ele não aguenta Nem uma vez invocando o nome de Jesus Ele sai Abandona E você vai ser abençoado É assim que a pessoa é curada Se ele pagou o preço Eu estou inocente Por que eu vou pagar o preço agora? Por que eu vou andar mal? Por que eu vou viver mal? Amigos, isso muda qualquer vida E faz de você uma verdadeira bênção Aqueles que sofrem para caminhar Vão à frente para a oração da fé Um deles é o Ivaldo Que mesmo com muletas Vai em busca da bênção Eu fiz uma cirurgia A quanto? Em julho Em julho Em julho Estou me recuperando ainda Está recuperando? É Mas hoje melhorou alguma coisa? Graças a Deus O que que melhorou? A perna, o movimento A cirurgia O senhor fez assim? A cirurgia Então vamos fazer o seguinte Vem cá Dá a muleta para ele ali O senhor vai andar um pouquinho aqui Vai um homem atrás do senhor Vai andando aqui agora Vai andando igual o senhor chegou aqui agora Como é que o senhor chegou andando? Você já estava assim ou estava pior? De muleta De muleta Então anda agora um pouco Só está com a mão na perna Porque está doendo? É questão de segurança Não, não tem segurança Só tem que confiar E tem pessoa atrás do senhor Pronto para segurar o senhor Esse homem carrega dois do senhor Ele é forte Olha só Olha o físico dele aí Isso Agora anda mais rápido agora Em nome de Jesus Tem que ser positivo Vai andando Olha, olha aí pessoal Olha só pessoal Olha só pessoal Vamos outra vez Vamos outra vez Não pode parar não Vai Estica mais Estica mais Deus está com o senhor Deus está com o senhor Deus está com o senhor O que é que o senhor diz agora? Graças a Deus Então dá mais uma volta Agora estica uma corridinha Pega uma corridinha agora Pega um pouquinho Uma corridinha pequena Mas pega Pega, pega, pega Pega tá andando devagar e doía doía e agora não tá doendo a mesma coisa só vai andar aqui agora aqui vai andando anda depressa anda depressa que vai te atropelar ó vira para cá outro que foi liberado bem rápido agora pode andar mais rápido já tá até correndo pessoal olha só olha que coisa linda eu tive um AVC das pernas quanto tempo quanto tempo quanto tempo 4 anos mas agora só levantou o seu joelho e começa andando agora pode conversar ele vai atrás só não vai cair não seja positiva isso seja possível ele não vai deixar só que aí não ele não vai encostar esquece que tá com seu Deus tá fazendo a obra completa ela pensa mais insegurado que andar só tem que pensar em andar e não segurar vem para cá esqueça ele tá do seu lado esse moço é forte mano ele carrega duas a senhora em cada grande abraço verdade olha a força dele vira agora para aqui ó nós arranjamos um pastor aqui que é forte esquece que Deus vai fazer toda a obra vai fazendo vai fazendo e eu só tá muito bonita olha como é que você tá andando bem olha só irmã olha só olha aí pessoal como é que você tá agora tá bem pastor tá graças a Deus pois é mas só tem que fortalecer mais mas não é fortalecer é mais é na mente a sua parte eu vou só vai andar bonitinho agora aqui o passou vai atrás da senhora pode confiar ele vai ele vai ele não vai vai vem vem 86 anos garotinho de 86 anos vai é uma garotinha de 86 anos olha aí pessoal como é bonito olha aí pessoal como é que tá andando olha só olha aí mano olha aí mano todo mundo vamos lá agora olha só é isso mesmo vou mandando mais não pode cumprimentar os outros eu já tô com ciúme já vamos lá é lindo ver as campanhas do missionário rr soares a palavra sendo pregada as pessoas crendo e o poder de deus claro se manifestando de uma forma extraordinária e por falar em forma extraordinária de ver a operação de deus júlia conta pra gente mais testemunhas claro pastora começo com a lisete que é de mogi das cruzes em são paulo e havia quatro dias que estava com o coração angustiado porém depois da oração está completamente liberta maria das graças que lá de pernambuco conta para a nossa produção que sentia dores nas pernas mas que depois da oração toda a dor foi embora florinda silva que é de praia grande em são paulo estava com um caroço no pulmão e isso era sequela de pneumonia ela conta que fez exames que comprovam a cura também ney que é do rio de janeiro estava com uma inflamação nos joelhos porém a inflamação desapareceu após participar das orações alucineia correia que é do rio de janeiro disse que sofria com trombose na perna esquerda porém após participar das orações está completamente livre vânia souza de salvador na na baía estava com dores nas juntas do corpo porém após a oração está curada daiane sena que é do pará estava com dores em todo o corpo porém participou da oração com fé também tomou da água consagrada e está livre teresa oliveira que é lá de goiânia em goiás estava com dores também em todo o corpo agora está curada marcida silva de são paulo estava com um problema de pressão porém após a oração está livre e o décimo testemunho veio lá de são paulo e a da cláudia tavares que estava sentindo dores nas costelas porém após a oração também está curada que bonito muito obrigada a júlia nós vamos agora entrar na meditação da palavra do nosso deus aqui no salmo 142 é um salmo de davi aonde ele faz a oração aqui quando ele estava na caverna sendo perseguido né pelo rei saúl que procurava matá-lo bom a gente sabe que davi ele foi eleito rei segundo o coração de deus né saúl foi eleito segundo o coração do povo o povo queria um rei deus queria ser rei ali do povo de israel mas o povo não queria o povo queria um rei físico porque olhava olha que coisa séria né a inveja olhava para as pessoas de outros reinos que tinham reis e falou não a gente quer um rei físico também aí veio lá o profeta e conversou com eles falou assim olha se vocês quiserem um rei vocês vão ter que pagar imposto para o rei aí não não tem problema nós queremos um rei então deus permitiu ser colocado um rei para reinar sobre israel permitiu que saúl viesse reinar foi uma permissão de deus não foi a vontade plena de deus e a gente vê que o rei saúl fez muitas vezes aquilo que não agradou o senhor a ponto dele perder então o reino no entanto deus iria levantar aqui no salmo 142 deus ainda iria levantar davi como rei mas agora seria diferente né o próprio deus ele fala cheia davi um homem segundo meu coração que está disposto a executar toda a minha vontade quando deus já falei sobre isso aqui no programa quando deus ele fala um homem segundo meu coração não é que davi era perfeito claro que não davi também errou mas era deus dizendo em outras palavras essa frase assim ó um homem segundo meu coração seria uma frase traduzindo para ficar mais bem entendido é assim ó agora sim é o meu coração que deseja levantar um rei para israel então agora é segundo meu coração não segundo o coração do povo é segundo meu coração eu estou levantando um rei e eu vou levantar a davi e por que que eu vou levantar a davi aí entra a qualidade davi um homem disposto a executar a minha vontade então o que é que deus viu nele essa disposição essa predisposição para executar a vontade de deus essa predisposição para buscar ao senhor nessa predisposição para obedecer ao senhor isso é algo lindo que deus tem que ver e notar em nós também uma predisposição para ouvirmos a voz dele e colocarmos a palavra dele em prática em batermos continência para o senhor né eu sempre falo que o nosso achismo ele deve cair quando nós descobrimos pela palavra de deus o que é correto então aquilo que eu acho chocou com a palavra de deus então já não acho mais eu vou pelo que a palavra de deus ela diz e isso é bonito quando a gente reconhece que nós estamos errado e que a palavra de deus é a verdade e nós aceitamos ela como verdade central para a nossa vida e para o nosso coração e davi ele tinha isso ele tinha essas qualidades na vida dele ele sabia reconhecer quando ele errava e ele sabia mudar de atitude né diferente daquelas pessoas que elas têm remorso né remorso não é não é arrependimento para mudança né remorso a pessoa carrega no coração devia ter feito melhor mas se pudesse voltar no passado faria tudo igual de novo né agora o arrependimento ele produz transformação a pessoa nunca mais volta a cometer a mesma falha então você olha para davi foi isso que aconteceu davi falhou falhou como ser humano como qualquer ser humano mas ele nunca mais voltou a cometer os mesmos erros ele se arrependeu verdadeiramente no pó e na cinza e achou misericórdia alcançou a misericórdia de deus até porque nenhum ser humano é perfeito mas quando nós nos arrependemos das nossas obras mortas e buscamos de todo o coração ao senhor então somos transformados de fé em fé de glória em glória em pessoas melhores em pessoas que andam com deus e que executam a vontade de deus então aqui no salmo 142 ele fala o seguinte ó com a minha voz clamei ao senhor com a minha voz ao senhor eu supliquei ele estava sendo perseguido o que é que ele fez a atitude de davi uma atitude correta ele foi buscar o senhor e não buscou os homens porque ele sabia que a salvação dele viria do senhor ela não vem do ser humano olha que muitas vezes nós erramos nós colocamos a nossa expectativa no ser humano nós colocamos a nossa expectativa em as pessoas nos ajudar e aí que nós sofremos frustrações deus jamais falou para olharmos para os homens ele falou para olharmos para ele que é o autor e consumador da nossa fé mas muitas vezes nós não prestamos atenção orientação de deus e nós muitas vezes colocamos toda a nossa expectativa em homens em ser humanos que muitas vezes são até de deus mas não são perfeitos porque perfeita só deus e muitas vezes quando nós queremos ouvir talvez a gente pede até uma direção para ali uma pessoa uma pessoa que nós conhecemos ainda o caráter mas muitas vezes nós pedimos a direção para o homem esquecendo de pedir em primeiro lugar a direção de deus muitas vezes tem pessoas colocando a sua atenção completa em seres humanos idolatrando até líderes e pastores né idolatrando pessoas por causa da comunhão dela com deus nunca idolatre o ser humano né deus não divide a glória dele com ninguém ele diz na sua palavra não idolatre nada nem ninguém não coloque ninguém acima de deus a única verdade é a palavra de deus é ele que nos orienta a 100% como devemos agir não como o ser humano acha que devemos agir não com uma palavra de deus nos orienta a bíblia fala isso aquele que crê em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva então tá falando aquele que crê em mim como como ali a alguém é diz que tem que ser ou como a não pode deixar assim né é dogmas filosofias é vans repetições ou qualquer outras coisas diz que tem que ser não nós temos que crê como diz as escrituras e para saber como diz as escrituras eu tenho que buscar o conhecimento nela eu tenho que meditar nela para saber como é que as escrituras me diz como eu tenho que crê no senhor é crê de fato de verdade aqui ó de uma forma limpa e transparente no que diz a palavra de deus é assim que eu tenho que crê é dessa maneira que deus quer que nós venhamos crer tomar como verdade crer é tomar como verdade a palavra dele não a palavra de homens quando você toma como verdade a palavra de homens você sai frustrado quando você toma como verdade a palavra de deus então ela vai te fortalecer e você nunca jamais encontrará frustração porque deus sempre cumpre a sua palavra davi sabendo disso ele buscou o senhor ele clamou ao senhor ele falou com a minha voz eu clamei ao senhor não pediu nem ninguém para clamar por ele ou interceder por ele neste momento aqui porque há momentos na nossa vida que nós devemos sim até pedir oração uns para os outros e a bíblia fala devemos orar uns pelos outros mas há momentos que nós temos que nos dirigir ao nosso deus há momento que é um particular nosso com deus e ninguém pode fazer esse papel por nós o véu que separava já não separa mais nós já temos livre acesso à presença de deus então vamos fazer uso desse livre acesso que deus nos deu eu lembro do caso do rei ezequias que quando veio a sentença de morte sobre ele e é um versículo tão conhecido da bíblia né o profeta ezaías foi lá e falou olha ezequias deus falou pra você colocar sua casa em ordem porque você morrerá e não viverá aí o profeta falou e saiu quando ele estava chegando no aí o profeta saiu tava indo chegando ali antes de sair aos portões do do palácio é o rei ezequias se colocou a buscar ao senhor deus olha ele virou o rosto pra parede se pôs buscar deus ele não pediu pro isaías interceder por ele ele entendeu que aquele momento era uma luta dele com deus era um momento ali particular um momento privado dele abrir o coração pra deus ninguém poderia fazer por ele aquilo que ele teria que fazer entende era uma postura dele teria que ser uma ação dele e ele entendeu outras pessoas de repente falaria não mas isaías você é um profeta ora deus aí por mim pede pra deus mas não ele compreendeu que era o momento dele era um momento assim tete a tete face a face com deus ele virou o rosto pra parede começou a buscar ao senhor a bíblia fala então que ele expôs o coração dele ele chorou muito na presença de deus deus então visitou o profeta isaías antes que ele saísse do palácio e falou volta lá pode falar para o rei ezequias que eu ouvi a oração dele e eu estou acrescentando mais quinze anos a vida dele e vou derrotar os inimigos dele ou seja naquele momento de oração que ele clamou com a sua própria voz deus ouviu a oração dele e deus respondeu eu sempre digo no programa que deus ele não é mal educado pessoal a oração ela não é um monólogo ela é um diálogo e um diálogo você fala mas você também para para ouvir a outra pessoa a mesma coisa espiritualmente a oração você fala e você tem que saber ouvir o que deus está te falando você tem que aprender a ouvir a resposta de deus muitas vezes deus fala assim muitas vezes deus fala não e muitas vezes deus fala espera não é o momento certo mas a criança espiritualmente é como aquela criança que não compreende as coisas ela só quer o sim do pai se o pai fala não a criança faz birra se o pai fala espera porque não é o momento a criança então também faz birra mas uma criança bem instruída e educada ela já não faz mais birra porque ela sabe que quando o pai fala não pai não vai voltar para trás é aquilo e é para o bem da criança então a criança já até respeita né falando o papai diz que não é o momento né espiritualmente a mesma coisa nós temos que estar preparados para o sim para o não ou para o espera de deus né eu sempre cito aqui o fato do próprio davi quando ele errou né e o filho dele e ele pagou caro por isso filho dele morreu mas enquanto o filho dele estava doente ele jejuou rasgou suas vestes ele orou ele buscou a face de deus para cura do filho dele mas deus respondeu não filho dele morreu ele reconheceu que era o não de deus ali ele era maduro espiritualmente para reconhecer o não de deus que que ele fez quando o filho dele faleceu depois de ter buscado o senhor e orado pela cura do filho dele mas não aconteceu ele se levantou tomou banho pois uma nova veste ele falou o que em outras palavras o que eu podia ter feito eu fiz agora em outras palavras parafraseando eu entendi o não de deus deus não quis e ele levantou e foi para a batalha ou seja então nós temos que ser pessoas maduras espiritualmente para ouvir a deus e saber entender o momento de deus o sim o não e o espera e aí ele fala mais aqui assim ó aí ele fala no dois derramei a minha queixa perante a sua face expus-lhe a minha angústia será que temos feito isso né nós temos feito exatamente o que salmista fez tem derramado você tem derramado diante do senhor a sua queixa diante dos homens que a maioria das pessoas ela gosta de derramar diante dos homens isso aqui é algo do ser humano mas que nós temos que mudar nós temos que colocar em compatibilidade com a palavra é aqui que eu falo que nós temos que ser praticantes do que a escritura sagrada nos dizem e eu falo por mim também muitas vezes nós nos queixamos para outras pessoas que nada vai poder fazer por nós então eu me coloco nessa situação também porque além de estar aqui ensinando também estou aqui aprendendo a palavra de deus junto com você então nós temos que mudar as nossas ações de acordo com o conhecimento que o espírito santo nos dá e olha que incrível que ele fala então ó expus ele fala que derramei minha queixa perante a face de quem do deus vivo não foi do ser humano que nada pode fazer por você ele só vai poder te ouvir muitas vezes parece que é amigo mas vai rir por trás de você vai dizer aí ela está todo derrotado e veio falar comigo tal né muitas vezes não vai falar na frente mas por trás vai rir de você ou talvez a pessoa até vai te ouvir a talvez até a pessoa realmente a sua amiga vai dizer poxa vida me compadeço com você mas não vai poder fazer nada por você aí ele fala aqui assim ó expus-lhe a minha angústia então ele expôs o que estava angustiando a alma dele diante do senhor tá vendo não foi para o homem que não pode fazer nada ele expôs para deus que tudo pode mudar que poderia mudar o coração dele trazendo alegria dando a ele a paz que excede todo entendimento no meio ali da confusão então ele expôs a queixa dele diante de deus vamos aprender essa lição com davi e com o próprio espírito de deus vamos expor diante de deus as nossas queixas aquilo que está nos incomodando vamos expor diante de deus como salmista ele fez as nossas angústias aquilo que nos está angustiando olha deus isso aqui tem me causado angústia deus e eu não acho correto porque eu creio na tua palavra eu sei que ela diz assim 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 me mostra espírito santo me ensina o que que eu tenho que fazer ó pai para que isso dê certo o que que eu tenho que fazer para que o meu casamento flua o que que eu tenho que fazer porque muitas vezes nós só achamos que o outro tem que fazer mas às vezes é nós o problema e a gente só enxerga o problema nos outros né o marido só enxerga problema na mulher a mulher só enxerga o problema no marido mas você sabe que num casal o problema é sempre os dois não é um só né a minha mãe sempre dizia só quando um não quer dois não briga você já deve ter ouvido essa frase por aí então até não seja num casamento seja numa empresa seja em qualquer situação e né o que que nós temos que fazer expor ao senhor as nossas queixas falar senhor se eu tenho que mudar então me mostra estou apto a mudar eu quero ter essa mudança se for para o meu bem se for para eu viver feliz então eu quero mudar senhor eu quero aprender para poder mudar de atitude não é melhor do que você sempre achar que o erro é do outro e você não querer mudar mas o erro muitas vezes pode estar em você e a sua vida não vai mudar nunca ela vai continuar sendo sempre aquela mesma vida mesquinha aquela vida miserável aquela vida sabe de tristeza de angústia porque muitas vezes o erro está em nós e sábio é a pessoa que olha para dentro de si e fala assim olha deus eu tenho falhado mesmo né eu tenho falhado como esposa eu tenho falhado como marido mas como que eu sei pastora que eu tenho falhado vai para as escrituras olha lá como a bíblia fala que tem que ser o marido né a bíblia fala que o marido tem que amar a esposa como cristo a boa igreja e se entregou por ela né será que você marido tem feito isso tem se entregado pela sua esposa tem cuidado das emoções da sua esposa pois é o marido faz isso cristo cuida das emoções da sua noiva né da emoção da sua noiva o marido foi feito para cuidar da emoção da esposa não para zombar da esposa não é para que para humilhar a esposa mas para cuidar da emoção da sua esposa e da mesma maneira a bíblia trata com a esposa como ela deve que tratar o marido né a bíblia manda o marido amar a esposa porque porque manda o marido não manda a mulher amar o marido porque a mulher já é natural demonstrar o amor né mais do que o homem então a bíblia manda o homem amar a esposa mas tem também ali as obrigações da esposa ser uma boa dona de casa também que a primeira obrigação cuidado marido também será que as esposas estão cuidando do marido será que as esposas estão sendo uma boa dona de casa a pastor esse esse discurso é machista não é machista é discurso bíblico né nós fomos feitas e eu falo como mulher nós fomos feitas em primeiro lugar para cuidar dos filhos do marido dos filhos e da nossa casa da boa estrutura da nossa casa ai podemos trabalhar flor fora claro que podemos mas sem deixar a estrutura de casa cair a mulher sábia edifica a casa e a tola com as suas próprias mãos bom significa ação com as suas próprias ações a tola ela destrói a sua casa então cuidado com as ações tanto marido quanto mulher cuidado com as palavras porque existem palavras pessoal que quando lançada é igual o leite derramado você não consegue mais pegar o leite derramado não adianta você derrama um copo de leite não vou fazer aqui porque é carpete né mas se fosse de repente um piso a gente faria depois limpava uma carpete mais difícil mas se você poder pegar essa água que está aqui no meu copo e você derramar essa água você não vai conseguir pegar água de volta o mesmo tanto que está dentro desse copo talvez você consiga pegar algumas gotas de água mas você não vai conseguir pegar o mesmo tanto da água que você derramou cuidado com as palavras palavras muitas vezes ofende mais do que muitas vezes um tapa então cuidado pessoal cuidado trate a sua esposa com amor trate o seu marido com amor né agressões então não pode nem ser mencionado no meio daquele que serve a deus e nem agressões em palavras então muito cuidado aí ele diz aqui assim ó quando meu espírito estava angustiado em mim então conhecesse a minha vereda olha o segredo dele toda vez que ele estava angustiado dentro dele o que ele fazia ele falou senhor conhece a minha vereda ele falou olha o senhor ficava sabendo porque eu expunha diante dele toda vez meu espírito angustiou deus estou sentindo angustiado assim você já deve ter provado quantas vezes você foi para a igreja talvez angustiado por uma luta que você passou por um problema e você chegou na igreja a palavra de deus ela veio e você saiu dali livre daquela angústia a palavra de deus tem esse poder a presença de deus ela tem esse poder então quando você se sente angustiado e você dobra os seus joelhos em oração perante deus e derrama a ele as suas queixas e as suas angústias você sai daqui dali da presença de deus aliviado dessa angústia ele tira sua angústia porque ele troca o fardo com você né e você toma o jugo de jesus que a palavra o conhecimento dele que vai fazer você ter equilíbrio emocional para poder saber lidar com os pesos da vida que sempre vem as lutas sempre vai vir nunca vai deixar de existir mas você vai saber lidar com essas situações então ele fala aqui assim ó versículo 4 olhei para a minha direita e vi mas não havia quem me conhecesse refúgio me faltou ninguém cuidou da minha alma júlia olha que algo interessante aquilo que a gente está falando né que as pessoas que muitas vezes confiam em deus e ela busca em confia em deus não confia no homem e ela busca no homem muitas vezes contar as angústias contar né as queixas dela contar para o ser humano aí é exatamente o que diz aqui no versículo 4 o salmista ele falou assim ó olhei para a minha direita e vi mas não havia ó não havia quem me conhecesse né na hora da angústia a gente sabe que são as pessoas né 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 julia ele falou não havia quem pudesse me ajudar né não não existia mas ele fala mais assim ó é refúgio me faltou ninguém cuidou da minha alma por quê porque toda vez que ele buscava em homens ele se sentia frustrado a frustração então ele aprendeu a buscar o senhor ele aprendeu a aclamar com a voz dele a deus ele aprendeu buscar em deus para que nunca mais ficasse frustrado e assim que acontece quando o homem busca no homem né é verdade pastor e algo que a gente observa muito na prática de como está o nosso coração de onde está a nossa confiança é nesses momentos de adversidade nesses momentos de luta de angústia como a senhora bem falou que todo mundo enfrenta e é nesses momentos onde a gente percebe aonde que está a nossa confiança tem pessoas que vão buscar a ajuda dos homens e vão deixar deus por último nessa lista né pastor procura ajuda de todo mundo ninguém pode me ajudar então eu vou a deus aí a gente já percebe uma troca né de prioridades porque a sua confiança está no homem e a palavra fala maldito homem que confia no próprio homem porque a gente sabe que quando a gente confia no homem a gente vai ficar frustrado a gente vai ter as expectativas ali frustradas então é por isso que muitas vezes a sua vida está empacada porque você está confiando no homem o homem te deu uma palavra não mas eu vou confiar em fulano calma lá o homem é falho o homem ele ele está sujeito a falhar e nosso coração precisa estar num lugar seguro não numa areia movediça né como é de repente as promessas que o que o homem pode ter de feito confie sempre no senhor e é nesse momento onde a gente percebe onde que está sua confiança salmista tinha a confiança dele no senhor a prioridade dele era buscar o senhor no momento de adversidade antes de buscar ajuda de pessoas porque existem pessoas que têm estrutura emocional espiritual que podem te ajudar mas a sua primeira pessoa para você buscar ajuda é o senhor é derramar suas angústias no pé nos pés do senhor entrar na presença dele e como a senhora falou a gente sai mais leve a gente sai com o coração tratado aquele peso que a gente chegou trocamos de fardo com o senhor um fardo leve um fato que a gente pode carregar e aí fica mais fácil e a gente sabe que colocou o a angústia a adversidade a luta nos pés né nas mãos de uma pessoa que tem como resolver o homem muitas vezes não tem recursos para resolver ele pode tentar consolar tentar abraçar mas só a deus que tem a solução ou julia algo interessante é que assim muitas pessoas que nem você citou bem jeremias né maldito homem confia no homem faz da carne no seu braço a bíblia fala que essa pessoa fica com uma tamargueira no deserto ela fica isolada né ali ela pega a chuva ela pega o sol forte ela não tem a água para poder se hidratar mas o que eu acho que é interessante também a gente falar é que muitas vezes por exemplo o ser humano às vezes até tem boa intenção às vezes até quer ajudar mas ele não vai saber exatamente o nível da emoção que você está carregando naquele momento de luta então ele pode até tentar te ajudar naquele momento mas por ele não saber a profundidade né da angústia que talvez está no coração daquela pessoa ele vai dar palavras muitas vezes que não vai sanar que não vai chegar vamos falar como remédio por exemplo você vai no médico para a pessoa poder entender melhor né você vai no médico que está com uma dor lá o médico fala assim o médico diagnostica exatamente o que que é faz exames minuciosos fala assim é isso aqui tome esse remédio aqui que você vai ficar bom a pessoa vai tomar o remédio fica boa porque vai exatamente lá naquele ponto que precisava porque ele ele através de exames ele soube né exatamente da quantidade do remédio que era necessário e aonde ir para poder cuidar daquela situação é a intensidade também a intensidade no problema exato porque de repente o homem pode maquiar a situação exatamente tentar resolver na aparência mas o problema raiz continua ali ou seja hora ou outra que não vai voltar exatamente porque por exemplo vamos supor que a júlia vamos supor que a júlia passou um problema a júlia vai falar comigo né pastor olha assim sabe claro estou aqui em oração votar em oração e dou uma palavra para ela não júlia olha a bíblia diz assim tal 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 tô até ajudando ela né com uma palavra uma oração mas eu não estou conhecendo a intensidade do coração meu coração a intenção qualquer problema para chegar exatamente ali com aquele remédio mas o senhor ele sabe ele consegue ele sonda o coração ele consegue saber a intensidade do sofrimento que aquilo está causando em você e ele tem o remédio na medida certa que a palavra dele para te produzir cura então por isso que nós temos que nos apegar ao senhor e colocar diante dele as nossas queixas diante dele as nossas angústias meditar na palavra dele porque ela vai se revelar o nosso coração e aí ele fala aqui assim ó no versículo 5 a ti ó senhor clamei tá vendo então ele não foi ao homem embora ele falou que ele olhou ele olhou né não está falando que ele foi procurar diz que ele olhou ele olhou ele fala aqui ó no quadro que a gente falou olhei para a minha direita e vi mas não havia quem me conhecesse né ou seja conhecesse o interior dele a intensidade do que ele estava passando refúgio me faltou não havia refúgio em quem eu vou me refugiar para me abrigar para estar seguro aí falou assim ó ninguém cuidou da minha alma olha tá falando de alma tá falando de profundidade não tá falando de algo natural da carne tá falando da minha alma das minhas emoções porque a alma é aqui aqui é espírito da minha alma das minhas emoções né do âmago né da pessoa exatamente da angústia que ele estava vivendo né daquela perseguição é algo mais profundo ele falou ninguém cuidou da minha alma aí ele falou aqui ó a ti senhor clamei e eu disse tu és o meu refúgio tá vendo aqui não era o homem é o meu refúgio é a minha porção na terra dos viventes a terra do vivente que ele está dizendo é aqui ele estava dizendo enquanto eu estou aqui nessa terra na terra do vivente o senhor sempre vai ser a minha porção é o senhor que eu vou clamar porque o senhor tem para mim a porção necessária a porção exata do que eu preciso para poder viver bem do que eu preciso para ter o meu emocional equilibrado para não viver depressivo triste angustiado por conta dos problemas ou talvez porque passou trauma não estamos minimizando os traumas que as pessoas têm vivido mas eu não posso minimizar o poder de Deus que traz a cura compreende então a palavra de Deus ela é a cura ela é o bálsamo que cura então eu não posso minimizar diante do que a pessoa passou minimizar a palavra de Deus não a palavra de Deus é maior do que o trauma que você teve e ela pode te causar ela te proporcionar a cura desse trauma te dar equilíbrio emocional para você sempre avançar nunca jogar a toalha e nunca parar aí ele fala aqui assim então atende ao meu clamor porque estou muito abatido livra-me dos meus perseguidores porque são mais fortes do que eu então você percebe que ele expôs exatamente a angústia ele falou senhor a minha alma está abatida porque está em um exército grande então a minha alma se sente abatida ele fala assim ó livra dos meus perseguidores porque são mais fortes do que eu eles estão em maior número do que a mim então humanamente falando não há o que eu possa fazer humanamente por isso que eu estou clamando ao senhor que é o Deus que tudo pode aí ele está dizendo aqui ó tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome os justos me rodearão pois me fizeste bem aí ele já faz a declaração de fé ele falou ó os justos vão me rodear por quê? porque eles vão ver a resposta dessa oração que o senhor vai me dar porque eles vão ver o bem que o senhor me fizeste da resposta a minha oração que é feita ao senhor com toda a sinceridade então vamos fazer isso também você quer vencer na vida? você quer vencer emocionalmente? né? as pessoas hoje no século presente que nós estamos vivendo no século 21 as pessoas estão muitas vezes você encontra pessoas desequilibradas emocionalmente muitas pessoas até dentro da igreja que não tem equilíbrio emocional mas por quê? porque estão pegando conselhos do homem esperando resposta do homem e não estão pegando conselhos de Deus esperando a resposta de Deus e fazendo do senhor a porção verdadeira que vem na medida exata que vem no momento exato muitas pessoas estão maximizando o problema e minimizando a palavra de Deus faça o contrário maximize a palavra de Deus coloque ela acima de tudo e minimize o problema sim, eu passei, vivi isso é verdade, foi angustiante foi aterrorizante por assim dizer mas a palavra de Deus ela proporciona pra mim a porção necessária do bálsamo que produz cura para o meu coração produz cura pra minha emoção e me faz avançar creia na palavra porque é ela que vai fazer você seguir avante é ela que vai dar uma nova vida pra você é ela que vai produzir uma nova esperança no teu coração e fazer você viver dias melhores dias felizes dias assim de grandes alegrias e de paz no teu interior mesmo que lutas surjam mas você vai ter a paz que excede todo o entendimento sempre com você nessa caminhada aqui na terra dos viventes bom, na semana que vem a gente continua meditando mais na palavra do nosso Deus deixa eu voltar pra São Paulo com o pastor Jaime de Amorim Campos que tem mais recados bom, pastor, eu estou voltando pra anunciar primeiro deixa eu falar algo da Conceição de Maria que estava 10 anos com o nódulo na tireoide 10 anos com o nódulo na tireoide mas Deus chegou e fez o nódulo desaparecer deixa eu lembrar as pessoas que nós começamos amanhã Santa Ceia, a antepenúltima do ano são 10 horários missionário R. R. Soares conosco, estaremos com ele 9, 14 e 18 horas domingo ele continua 7, 9, 11 aí eu continuo 14, 16, 18 e 20 horas então são 10 horários de Santa Ceia louvor, adoração, ensinamento e as maravilhas de Deus Deus operando muito eu estou, na segunda-feira é dia da prosperidade aqui na sede eu estou fora segunda, terça e quinta eu estou ficando fora mas quinta-feira que vem não que é feriado eu vou fazer o jejum das causas impossíveis de 7 às 9 duas horas direto de oração não serão 3 horas porque nós vamos ter depois a festa das crianças mas deixa eu avisar que segunda-feira eu vou estar na cidade Ademar amanhecendo na Graça cada milagre bonito que Deus está fazendo é na Juan de la Cruz 433 quem viu Vila Zilda quem viu Vila Alpina viu como é que Deus está operando e na terça-feira no centrinho da Ponte Raza do lado do supermercado na Osvaldo Prático 83 também 9 horas da manhã tá bom? olha Deus abençoe e final de semana Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas da Graça glórias a Deus lembrando pessoal nesse domingo é Santa Ceia do Senhor a Brenda não a Júlia até me lembrou aqui falou pastor domingo é até Santa Ceia e é verdade pastor Jaime está anunciando aí a Santa Ceia em todas as igrejas aqui no Rio de Janeiro também em todo lugar que tem Igreja Graça no Brasil no mundo afora domingo de Santa Ceia vem estar conosco vamos nos assentar à mesa com Cristo para poder ser árvore junto com Ele a Júlia até comentou né Júlia aqui sobre Hebreus que a Bíblia fala que a palavra de Deus ela tem o poder de dividir alma e espírito comenta aí com as pessoas o que você falou comigo sim pastor aqui de Hebreus 4 2 vou até abrir aqui o versículo que diz pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração interessante pastor aqui logo no início do versículo já diz né a palavra é viva e eficaz então você quer uma solução para o seu problema e seja a área que for a gente não pode encarar a Bíblia é até isso que eu comentava com a senhora ah é só um assunto espiritual não ela abrange tudo ela abrange o espírito ela abrange os problemas da mente as emoções e também o corpo a gente não pode se esquecer das três dimensões do homem que somos um espírito temos uma mente habitamos no corpo e as três áreas são tratadas dentro da Bíblia Sagrada e a solução para essas três áreas está aqui na palavra pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz então se a gente quer solução precisamos ir na presença do Senhor essa porção que a pastora falou essa palavra que vai te ajudar a sair dessa situação está dentro das escrituras Cristo já revelou e ele quer trazer uma nova visão de repente um texto que você já leu várias vezes leia novamente com a instrução do Espírito Santo e vai ser esse bálsamo que você precisa essa direção que você precisa para sair desse problema olha que lindo eu falei que a Júlia daqui a pouco eu tenho que pegar um dia só para a Júlia pregar aqui né Júlia qualquer dia a gente vai fazer ao contrário Júlia eu vou ler o testemunho e você vai fregar aqui vamos combinar um dia desse aí que Deus vai dar essa direção que a Júlia tem fregado muito bem que Deus abençoe e continue te dando essa habilidade esse conhecimento da palavra de Deus que é muito lindo como ela falou muito bem a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é poderosa para dividir alma e espírito você vê que alma e espírito elas estão muito ligadas mas são coisas diferentes né porque tudo passa pela nossa alma pelo nosso intelecto poder de decisão nosso livre arbítrio se você aceita desce para o espírito então anda junto tá vendo então só se torna pecado quando você aceita desce para o espírito assim também é a palavra quando você aceita a palavra a palavra vem com ensinamento na alma você aceita a palavra ela desce para o coração seu coração vai estar cheio que é o seu espírito vai estar cheio da palavra de Deus aí a Bíblia fala sobre isso né a boca fala do que está cheio o coração então seu coração estando cheio da palavra você aceitando o conhecimento que Deus está lhe dando o seu coração que é o seu espírito vai estar cheio da palavra do nosso Deus bom e falando da Santa Ceia vem estar conosco aqui na nossa igreja em Vila Isabel neste domingo na Santa Ceia na Boulevard 28 de setembro 191 nós temos dois horários de culto às 8 horas da manhã e também às 18 horas Júlia o seu noivo que é o pastor Wallace está ali em Laranjeiras na igreja que nós somos pastores também uma igreja amada um beijo para todo mundo de Laranjeiras fala pra gente lá também um pouquinho do endereço e dos horários dos cultos de Laranjeiras e do seu pai que é pastor Wilson Nobre ali em Caxias sim senhora pastora deixo aqui um convite mais que especial Santa Ceia vamos ter parte com o senhor a reunião máxima da igreja você precisa estar presente ter comunhão com o seu criador e lá em Laranjeiras o pastor Wallace está presente com uma palavra de fé e você de casa é o nosso convidado na rua das Laranjeiras número 54 às 7 horas da manhã às 9 e meia às 15 horas e também às 18 horas e não posso deixar de falar também de Caxias né pastora meu pai está ali presente pastor Wilson Nobre também ali usado por Deus uma palavra diretamente para o seu coração nos mesmos horários 7, 9 e meia 15 e 18 lá em Duque de Caxias no seguinte endereço na avenida doutor Manuel Teles número 220 bem no centro bem fácil de você localizar estamos esperando por você e a sua igreja pastora Júlia eu estou ali em Caxias e Laranjeiras ajudando os dois eu estou brincando com ela porque como ela tem pregado pregado bem né pessoal louvado seja Deus né a gente vê que ela tem o dom da palavra eu já estou brincando já profetizando a sua vida e a benção logo logo vai casar já vai ser a esposa do pastor a pastora também então quem sabe você é uma pastora também né os dois ali fazendo a obra cada um em uma igreja só que lá em Portugal Júlia eu pastoreava uma igreja e meu marido outra eu pastoreava a igreja do Cacem e meu marido pastoreava a igreja do Barreiro então eu ficava ali muitos quilômetros de distância eu tinha que atravessar a ponte com a Brenda a Brenda era pequenininha colocava ela dentro do carro e eu ia para a igreja do Cacem e meu marido ficava na igreja do Barreiro teve momentos que a gente pastoreou juntos na mesma igreja né mas havia momentos que a gente pastoreava separado eu em Setúbal ele no Barreiro eu no Cacem ele no Barreiro ele em Madri eu no Cacem é missão né pastora obra de Deus é assim é assim né para servir exatamente quem sabe né Júlia Deus te levanta aí como uma pregadora do Evangelho e que ele faça isso tudo para a glória dele né porque Deus é bom em todo o tempo louvado seja Deus bom eu quero que você ouça agora esse musical lindo para que você prepare o seu coração porque daqui a pouquinho a gente vai receber novamente o missionário R.R. Soares homem de Deus que vem pregar a palavra do Senhor e também fazer a oração da fé então acompanhe comigo esse lindo louvor e adoração parece que é o ponto final parece que não tem mais saída sem forças para lutar tá quase se entregando parece que o inimigo é maior me ajuda foi a sua oração essa luta veio pra tentar te derrubar mas Deus chegou primeiro pra falar no estalar de Deus é que você vai ver no estalar de Deus vou surpreender foi necessário meu silêncio nessa prova diferente de você já sei o final da história no estalar de Deus cadeias vou quebrar o que o vento bagunçou vou pôr de novo o lugar sou Deus a sua vida e sua história eu escrevo ninguém vai entender o que estou pra fazer no estalar de dedo parece que é o ponto final parece que não tem mais saída sem forças pra lutar a paz que se entregando parece que o inimigo é maior me ajuda foi a sua oração essa luta veio pra tentar te derrubar mas Deus chegou primeiro pra falar no estalar de Deus é que você vai ver no estalar de Deus vou surpreender foi necessário meu silêncio nessa prova diferente de você já sei o final da história no estalar de Deus cadeias vou quebrar que o vento bagunçou vou pôr de novo no lugar sou Deus da sua vida e sua história eu escrevo ninguém vai entender o que estou pra fazer no estalar de Deus e vamos agora receber mais uma vez o homem de Deus missionário R.R. Soares que vem ministrar a palavra da fé a oração da fé daqui a pouquinho a gente volta aqui nos nossos estúdios amigos vamos agora conversar um pouquinho aqui no nosso SOS eu ontem falei do salmo 102 versículo 15 que diz assim então as nações temerão o nome do senhor e todos os reis da terra sua glória e quando é que vai acontecer esse missionário olha que diz o versículo seguinte que quando o senhor edificar é Sion meu irmãozinho Jesus disse o seguinte eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e está edificando quem se levanta contra a igreja de Cristo está a falta de cabeça ele vai enfrentar Jesus não como advogado dele não como salvador mas como aquele opositor que ele criou que fosse Jesus não é opositor de ninguém Jesus é amigo de todos e ele deu uma uma revelação que todo mundo pode tornar ser amigo dele qual foi ele disse assim aquele que tem as minhas palavras esse verdadeiramente é meu amigo é só você ter as palavras de Jesus meditar nelas tomar decisões sobre elas orar a Deus sobre elas só tem bênção para você então aí o que vai acontecer então as nações temerão o nome do senhor e todos eles da terra a sua glória quando o missionário quando o senhor edificar era esse senhor e na sua glória se manifestar meu irmão o negócio vai ser muito sério você sabe que Jesus vai voltar ao mundo ele mesmo disse eu vou mas voltarei para vós qualquer dia desse vai ser o maior evento que o mundo jamais pensou em conhecer você sabe que se um governo contratar o pessoal de Hollywood lá tem muitos artistas gente capacitada eu quero fazer um show no meu país vou dizer que o nosso governo faça isso eu quero no Rio de Janeiro a cidade maravilhosa que ela seja iluminada de uma maneira final do ano que seja a coisa mais estrondosa aí a televisão do mundo todo vem lá do satélite eles pegam aqui mas faz negócio profissional isso não é nada quando Jesus vier na glória dele mas vai ser uma coisa tão linda que o anticristo vai cair no chão chorando desesperado poxa vida que que eu fui me levantar e Jesus chegar e ele vai fazer só assim ele vai desmanchar todinho esse é o nosso Deus vamos orar agora para ele desmanchar o mal que está na sua vida pega o copo com água retrato de alguém peça de roupa eu oro agora pai estamos orando em nome de Jesus para o Senhor desfazer todo o mal dessa vida eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado agora para jogar por terra todo o mal esse mal não vai prevalecer eu digo esse espírito de doença chegou acabou está na hora de você bater e ir tirada eu amarro você eu arranco você dessa vida eu estou dizendo em nome de Cristo Jesus é agora vai comigo agora em nome de Jesus sai tudo o mal glória a Deus agora levanta o seu braço põe a muleta de um lado começa a andar você está abençoada agora eu vou cair não para com esse negativismo vai pisando Jesus só está comigo eu vou conseguir é desse jeito que consegue os frouxos não conseguem nada a pessoa que é firme consegue tudo com Jesus isso se inscreverá para não quando o Senhor edificar a Sião já vai edificar e na sua glória se manifestar ele vai manifestar na glória dele na sua vida agora deixa eu falar com quem é patrocinador se eu estou precisando o seu apoio esses dias porque por que missionário porque nós temos compromissos a pagar e a coisa está séria mas não vamos vencer em nome do Senhor Jesus como é que eu faço missionário para poder ajudar muito fácil é só você ir pegar quer ajudar aqui do lado é esse QR Code esse QR Code fala tudo então como é que eu faço para pegar você pega o seu celular põe para tirar uma foto do missionário não você mira o celular mas não bate não o QR Code aí vai aparecer uma linha amarela você bate em cima abre toda a informação para você ou vá lotérica e diga para o caixa da lotérica eu quero fazer um depósito doação para o show da fé convênio 3091 2065 3091 2065 ou você pode fazer o seguinte você pode pegar firme agora e mandar para nós 3091 2065 ou mandar para nós um Pix como é que eu faço o Pix está aqui o QR Code do Pix e graças a Deus só isso aí o bastante vamos às missões agora e eu volto a repetir essas informações Jesus transforma qualquer pranto em alegria quando você acredita e pratica a palavra de Deus e foi assim que esta irmã da Espanha clamou e foi respondido olá Deus abençoe a todos eu me chamo Rose nós estamos aqui na Igreja da Graça em Vitória Gasteisco estamos fazendo o propósito da rosa esta rosa branca que estão vendo e esta rosa representa a paz em nossa casa em nossa família eu coloquei no meu coração vou colocar o nome da minha filha aqui e vou orar todos os dias por ela há alguns meses eu notei que ela estava distante de mim não compartilhava mais as coisas que aconteciam com ela chegou ao ponto de que ela não me respondia e quando respondia era um pouco mal e eu fui notando que algo de errado estava acontecendo na nossa relação depois que começamos o propósito eu comecei a ver a mudança da minha filha ela já falava mais estava mais carinhosa e a última coisa é que faz duas semanas ela veio se desculpar comigo pelas coisas que aconteceram que nos distanciaram Deus me respondeu eu estou muito feliz com ele com o pastor com a igreja e com os irmãos que nos ajudam em oração e tenho certeza que Deus fará muito mais coisas em nossas vidas a importância de continuarmos as missões é a realização dos planos de Deus através da obra que ele nos confia e juntos somos mais fortes foi logo no início da entrada da igreja eu comecei a participar da igreja da graça eu comecei a ver as bênçãos das pessoas à minha volta e eu comecei aquilo me incomodava de um jeito eu falava na minha cabeça eu pensava assim eu preciso cuidar da minha família e a forma de eu cuidar melhor da minha família é patrocinando porque eu sei que o missionário e outras pessoas vão estar orando ali naquela comunhão e eu quero fazer parte dessa comunhão e graças a Deus Deus honrou mesmo tremendamente a liberdade que Cristo nos oferece é a de sermos luz e influenciadores do amor do evangelho por onde quer que passarmos deixa eu falar com quem é patrocinador se eu estou precisando o seu apoio esses dias porque porque é missionário porque nós temos compromissos a pagar e a coisa está séria mas não vamos vencer em nome do Senhor Jesus como é que eu faço missionário para poder ajudar muito fácil é só você ir pegar quer ajudar aqui do lado tem esse QR Code esse QR Code fala tudo então como é que eu faço para pegar você pega o seu celular põe para tirar uma foto do missionário não você mira o celular mas não bate não o QR Code aí vai aparecer uma linha amarela você bate em cima abre toda a informação para você ou vá lotérica e diga para o caixa da lotérica eu quero fazer um depósito doação para o show da fé convênio 3091-2065 3091-2065 ou você pode fazer o seguinte você pode pegar firme agora e mandar para nós 3091-2065 ou mandar para nós um Pix como é que eu faço o Pix está aqui o QR Code do Pix e graças a Deus só isso aí o bastante meus amigos antes de terminar e voltar ao SOS eu quero lembrar você que sábado agora hoje é sexta nós vamos ter a Santa Ceia 9, 14 e 18 horas e domingo 7, 9, 11 comigo depois com o pastor Jaime 14, 16, 18 e 20 horas é a Avenida São João 791 em São Paulo domingo em toda a Igreja da Graça no Brasil e fica assim esquina da rua dos Timbiras é São João em frente ao Chope do Povo você está no Chope do Povo em frente à Igreja e fica a 150m da Estação República do Metrô venha e vamos voltar agora ao SOS muito boa noite missionário R.S. Soares e uma excelente noite a você amigo que está acompanhando essa noite de bênçãos aqui do SOS da Fé e agora é momento de você contar estas bênçãos começando com o telefone do Rio de Janeiro 0 prestadora 21 21 41 35 10 ou 24 48 16 10 os telefones de São Paulo 0 prestadora 11 31 81 90 22 ou 33 52 58 80 eu vou deixar aqui também para você os telefones do WhatsApp ou Telegram o telefone é o mesmo para que você envie o seu testemunho através de uma mensagem de texto 21 9 90 77 34 68 repetindo 21 9 90 77 34 68 e agora nós vamos acompanhar juntos uma pessoa que tem a nossa TV na sua casa e recebeu uma grande bênção acompanhe comigo então comigo aconteceu assim que eu nem conhecia o Ministério da Graça eu estava em um outro ministério tinha acabado de conhecer Jesus estava um ano e meio lá e aí eu mudando de rádio que a rádio saiu do ar que eu ouvia aí eu ouvi o missionário não conhecia o missionário antes pela televisão aí ele falando que ia estar em Itaquera que eu moro no bairro de Itaquera e aí eu senti o desejo de ir lá e ele falando anunciando o pessoal da rádio anunciando que ele ia estar lá e que eu ia ter uma bênção para mim e eu queria essa bênção aí eu fui lá atrás dessa bênção e Deus confirmou no meu coração que era a nossa TV aí eu voltei lá e peguei preenchi e eles foram imediato lá colocar na minha casa além de eu estar me alimentando espiritualmente a gente vai aprendendo vai acompanhando os cultos aqui ao vivo que não perca tempo que coloca a nossa TV na sua casa porque é só bênção olha que grande bênção é ter a nossa TV na sua casa e se você é uma dessas pessoas que gostaria de adquirir a nossa TV ou tem dúvidas sobre eu vou deixar o telefone para que você entre em contato com a nossa equipe e a ligação ela é gratuita para todo o Brasil 0800 201 4000 repetindo 0800 201 4000 agora eu quero falar com você que é patrocinador desta grande obra ou você que gostaria de se tornar um patrocinador e quer fazer a sua doação começando com esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela você abre a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code automaticamente ele vai te dar acesso a um link você clicando nesse link você tem todas as informações bancos que a Igreja da Graça tem convênio ou se você preferir eu vou dizer agora para que você anote aí na sua casa começando com o Banco do Bradesco a agência é 3378-2 e a conta corrente é 29315-612 o Banco Itaú a agência é 0406 e a conta corrente é 42717-9 o Banco do Brasil a agência é 0472-3 e a conta corrente é 62120-0 o Banco Santander a agência é 3795 e a conta corrente é 1300-0021-5 através das casas lotéricas você também consegue realizar a sua doação você vai até a casa lotérica de sua preferência e lá você vai dizer que quer fazer uma doação para o programa Show da Fé e apresentar o seguinte código mesmo que eles não peçam 3091-2065 3091-2065 através do Pix você também consegue realizar a sua doação é muito fácil e muito simples está vendo esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela só que esse agora é do Pix você vai abrir o aplicativo do seu banco e vai em área Pix lá você vai na opção em pagar com QR Code ele vai abrir na câmera do seu celular e você vai apontar para esse QR Code você confere o valor e ali as informações da nossa igreja e ali você finaliza a sua doação ou se você preferir eu vou te passar aqui o CNPJ da nossa igreja que é a chave do Pix também 30902-803-0001-00 repetindo 30902-803-0001-00 e que Deus abençoe e prospere a todos os patrocinadores desta grande obra e agora nós vamos acompanhar juntos esse lindo musical Jesus Senhor amado vim dizer muito obrigado por cada bênção que dos céus eu recebi Jesus Senhor amado vim dizer muito obrigado porque sei que me ajudaste até aqui recebe a sua oração e é para agradecer tudo que fazes por mim sem eu merecer e como os teus sonhos são mais altos que os meus eu agradeço tudo que o Senhor me deu a minha oração tocou teu coração que me respondeu com graça e salvação Jesus eu só posso te agradecer tudo que eu preciso até o impossível Senhor faz o milagre pois só tu tens a chave Jesus eu só posso te agradecer eu só posso te agradecer Jesus Senhor amado vim dizer muito obrigado por cada bênção que dos céus eu recebi Jesus Senhor amado vim dizer muito obrigado porque sei que me ajudaste até aqui recebe a sua oração que é para agradecer tudo que fazes por mim sem eu merecer e como os teus sonhos são mais altos que os meus eu agradeço tudo que o Senhor me deu a minha oração tocou teu coração que me respondeu com graça e salvação Jesus eu só posso te agradecer tudo que eu preciso até o impossível Senhor faz o milagre pois só tu tens a chave Jesus eu só posso te agradecer 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 Descubra a grandiosidade do poder divino Capaz de solucionar todos os problemas Prepare-se para presenciar um testemunho de fé Que vai inspirar você Um problema na coluna, né? Então, tá atingindo muito as minhas pernas E muita queimação no meu copo Aqui dentro de casa eu ando que nem balarina Na ponta do pé Eu ali sentado, a gente chorando Vim aqui pra frente, orei, orei Não tem mais nada Vão no corredor, como é que a senhora andava aqui? Ó, aí pessoal, parece palharina Anda normal agora, irmã Olha ali, pessoal Se Deus cura ela, cura qualquer pessoa, irmão Volta pra cá, dá uma corridinha agora Aí, pessoal No final de semana, celebraremos a Santa Ceia Na sede da Igreja da Graça, em São Paulo Amanhã, às 9, 14 e 18 horas E no domingo, às 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas Na Avenida São João, 7, 9, 1, no centro, a poucos metros da Estação República do Metrô Lembrando que a reunião das 11 horas começa sempre 10 minutos antes Mantenha-se atento para este e mais encontros especiais Através das redes sociais do Missionário Pela nossa Rádio FM ou pela RIT TV Há 20 anos fazendo a diferença Os problemas podem ser grandes Mas o poder de Deus é ainda maior Não importa a situação em que você se encontra Ele tem o poder para transformar sua vida E já voltamos e agora para fazermos juntos a oração final Prepare seu copo com água Vamos orar, colocar a nossa vida diante da presença do nosso Deus E colocar todos os pedidos de oração também diante do altar do Senhor Querido Deus, nós estamos diante da Tua face, ó Pai E eu quero colocar diante do Senhor Cada pedido de oração que chegou para nós Ali no meu Instagram Ali, meu Pai, no meu Facebook No WhatsApp e no Telegram Através dos pedidos que chegaram para a nossa rádio Também na Rádio Relógio Através, meu Pai, do Call Center do Rio de Janeiro E também São Paulo Meu Deus, através dos nossos canais no YouTube também Pedidos de oração chegaram para nós E eu coloco todos eles diante da Tua presença, Pai Porque o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração e que nos responde O Senhor é um Deus que opera maravilhas E que opera também, ó Pai, milagres na vida de todo aquele que crê E eu te peço, Pai, que o Senhor possa atender esse pedido de oração Muitas pessoas têm pedido cura Outras pedido transformação na família Outros, Pai, que estão precisando da vida profissional, meu Deus Ser ali, meu Pai, uma vida próspera Outros precisando de uma porta de emprego De contas a serem pagas que estão acumulando Mas o Senhor, meu Deus, é a resposta para cada pedido de oração E eu te peço, entra com a Tua providência, Pai Com a Tua provisão para este homem, para esta mulher E eu quero orar por todos eles agora Repreendendo todo o mal, toda a dor Todo o espírito de enfermidade Espírito de sofrimento Que entrou na vida desta pessoa Em forma de uma doença Nós amarramos essa doença agora Dizendo sai, desaloja agora Desses nervos, desse braço Do sistema nervoso central desta pessoa Sai agora essa pancreatite Essa gordura no fígado Que foi diagnosticada Essa esteatose hepática Meu Deus, essa dor no estômago Que essa pessoa vem sentindo Essas dores na circulação Nas varizes, na perna Uma diabetes, ó Pai Qualquer outro mal Qualquer outra enfermidade Com qualquer outro nome Que foi diagnosticado Nós repreendemos Amarramos Na autoridade do nome de Jesus E ordenamos Ou dor Ou enfermidade Ou sofrimento Saia deste corpo E vai embora Em nome de Jesus Que saia toda sequela De infarto Sequela de AVC Que saia desta vida agora Poder de Deus Vivifica a parte do cérebro Desta pessoa Do coração dela Que foi afetado Por esse infarto Que foi afetado, meu Pai Por esse AVC, meu Deus E faça, meu Pai Aquela vivificação Que só o Teu Espírito Santo Pode fazer Trazendo de volta, meu Pai Os movimentos naturais Do corpo desta pessoa Em nome de Jesus Eu repreendo Todo problema emocional Desequilíbrio emocional Perturbações na emoção Pânicos Meu Deus Crises de pânicos De ansiedade Depressão Angústia Tristezas Nós amarramos Em nome de Jesus Ordenando e dizendo Que saia E não volte mais Querido Deus Nós consagramos ao Senhor Também essa água Que nós seguramos Em nossas mãos Pedimos Coloca sobre essa água A Tua virtude E o Teu poder É uma simples água, Pai Mas que nós pedimos A bênção do Senhor Sobre ela Para que seja Um ponto de contato Onde a Tua bênção Se manifeste Curando Libertando Salvando E transformando E tudo isso Para a glória de Deus Eu abençoo a todos Que oraram conosco Com fé E declaro por fé Que todos estão curados Libertos Em nome de Jesus O Senhor E se você crê Diga Eu tomo posse Da bênção Participe com fé Do copo com água Louvado seja O nosso Deus Agora a sua parte É crer com o coração E pode ter certeza Que a bênção de Deus Ela vai estar Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre todos os seus caminhos No nome do Senhor Jesus Olha Estamos chegando Ao final desta programação Quero agradecer O seu carinho de sempre A sua companhia Muito obrigado Por estarem aqui conosco Se Deus permitir Semana que vem Estaremos de volta No mesmo horário Nos mesmos canais Aqui Falando da palavra Viva de Deus Orando por você Você orando por nós E juntos Em comunhão Com o Senhor Deus E Deus Sempre ordenando Grandes bênçãos No nosso meio Fica aquele forte abraço Deus abençoe E até o próximo encontro Olá minha querida amiga Mulher que vence Seu programa deste sábado Traz para você Uma mensagem especial Que foi ministrada No Distrito Federal Olha que lindo Que Deus fez naquele lugar Você também vai acompanhar Os melhores momentos Ali das mensagens